Você só sabe os benefícios que uma cueca pode trazer para a sua vida depois que você troca uma cueca mediana por uma cueca excelente. E é por isso que a gente resolveu fazer esse vídeo com um review das cuecas Comfort da Insider. Eu tenho elas aqui em mão, deixa eu mostrar para vocês. Já vou apresentar as três cores que a Insider te oferece. A preta, aí tem a cinza, chumbo, você pode escolher como você chama essa cor aqui. E tem a azul marinho, são as três colorações que eles oferecem na cueca Comfort. E se você ainda não conhece a Insider, é uma marca brasileira que trabalha com roupas que tem uma proposta mais tecnológica, eles trazem tecnologia na roupa para que elas sejam, além de super confortáveis, também sejam funcionais e além de bonitas esteticamente. Então a Insider, todas as peças que eles trabalham, inclusive essa camiseta aqui que eu estou vestindo também é da Insider, tem a proposta de ser peças funcionais, ou seja, que tem além da estética, funções. Então deixa eu começar a listar alguns highlights da cueca Comfort para você começar a ter uma noção do que essa peça vai te oferecer. Primeiro, ela é anti-odor. Mas como assim ela é anti-odor, Thiago? Ela tem uma tecnologia que faz com que as bactérias não consigam se proliferar. Eu não sei se você sabe, mas o mau cheiro do nosso suor, aquele odor que causa, sabe, CC, ou então no caso da cueca, alguns cheiros até mais fortes, são causados por conta da proliferação de bactérias que encontram muita facilidade para se proliferar em um ambiente mais úmido, que não tem ali sol, como é ideal no ambiente da cueca. O tecido que a Insider trabalha, como eu acabei de falar, evita essa proliferação das bactérias, fazendo com que o mau odor, aquele cheiro ruim, não compareça aqui na região da sua cueca. Além disso, essa cueca também favorece uma evaporação rápida do suor. Então mesmo que você está num dia mais quente, mesmo que você seja uma pessoa que sua muito, você não vai sentir aquele desconforto das cuecas que muitas vezes acabam acumulando ali uma certa umidade. Porque as cuecas que a gente costuma utilizar no dia a dia, elas são feitas de algodão e o algodão retém bastante a umidade. Então se é um dia muito quente, ou como eu falei, se você tem essa característica de suar muito e facilmente, vai ficar ali uma coisa meio úmida na sua cueca de algodão que vai incomodar. Inclusive, para quem sua bastante, quem tem essa característica bem acentuada, a Insider até tem uma versão dessa cueca Comfort que é anti-suor, porque ela tem uma camada extra de tecido, fazendo ela ficar mais encorpada ali para a absorção e evaporação do seu suor. Então se você sua mesmo, você tem até essa versão aí mais reforçada. Por que a cueca da Insider, essa cueca Comfort, ela é tão diferenciada? Porque ela é produzida a partir de uma matéria-prima que não é o algodão que a gente costuma utilizar, é o modal. O modal, ele é um tecido artificial, ou seja, ele tem origem na natureza, mas aí ele é trabalhado dentro do laboratório. Então a gente tem os tecidos naturais, como o algodão, que vem direto da natureza e já vão para as peças. Tem os tecidos sintéticos, que são feitos direto em laboratório, né? Não vem da natureza. E tem os tecidos artificiais, que vem da natureza. E aí eles têm alguma manipulação ali no laboratório, como é o caso do modal. E o modal, se comparado com o algodão, ele é muito mais leve, muito mais respirável. Inclusive, olha isso, eu vou até pegar aqui para mostrar para vocês o exemplo. Eu tenho aqui nessa mão uma cueca de algodão. Ela é de algodão com elastano. Olha como ela cai. Está vendo na minha mão? Você percebe que ela tem uma certa estrutura. Agora eu tenho aqui, deixa eu pegar a cueca confort preta, né? Já que essa daqui é preta. Eu tenho uma cueca confort da Insider preta, que é feita de modal. Olha a diferença de como essas duas peças caem na minha mão. Olha como essa aqui apresenta muito mais estrutura. E essa daqui é mais fluida, vamos dizer assim. Porque é essa característica que o modal oferece para as suas roupas. Nesse caso aqui, para a sua cueca. Além do modal, ela também tem elastano. Ela é feita 88% em modal, 12% elastano. Então, ela agrega muito conforto na questão do próprio caimento. O modal vai agregar conforto, porque vai permitir respirabilidade. Não vai sufocar o seu corpo. E o elastano proporciona conforto por conta do caimento. Não vai te apertar. Porque o elastano, ó, traz essa condição para a sua peça de elasticidade. E 12% de elastano em uma peça é bastante coisa, tá? Então, é um tecido extremamente diferenciado. Que quando você colocar no corpo, você vai falar. Que maravilha, que delícia. E tem outra característica muito boa dessa peça aqui da Insider. Que é a regulação térmica. Ela tem a capacidade de conseguir regular ali a temperatura do seu corpo. Fazendo com que você não se sinta sufocado. Não se sinta quente. Aquecido mesmo em dias em que o sol esteja ali rachando. Mas uma coisa que a Insider pensou quando fez a cueca conforto é em relação aos resgates. Sabe o que é resgate? Sempre que você veste uma cueca boxer, você vai colocar uma calça que é um pouco mais ajustada ali ao seu corpo. Ou de repente ela nem é tão ajustada. Mas a cueca boxer, muitas vezes quando você coloca a calça, a perna dela sobe, enrola, né? Você tá puxando a calça e a perna da boxer sobe junto. A Insider ao produzir e ao desenvolver a cueca conforto, se preocupou com isso. E desenvolveu de uma maneira que a perna da cueca não vai subir junto quando você puxa a calça, tá? É claro, gente. Se você tá colocando uma calça extremamente apertada, isso pode acontecer. Porque se for uma calça skinny aí não tem muito jeito. Mas eles produziram, eles tiveram essa preocupação. Então, via de regra, quando você pega e coloca a sua calça. Você não vai precisar ficar resgatando a perna da sua cueca boxer, que causa um certo constrangimento em algumas situações, né? E também por ela ser tão leve, por ela ser tão sutil, ela tende a não marcar ali por trás da sua calça. O que é um benefício também muito bom, né? E isso tudo que eu tô te passando são benefícios que você recolhe ao comprar, ao utilizar a cueca comfort. Que é de conforto e funcionalidade. Mas também tem a questão ecológica, ambiental. Porque a Insider produz a cueca comfort em um processo limpo e que gasta até 4 vezes menos água do que uma cueca feita de algodão comum gasta. Então também tem esse aspecto ecológico que é ponto positivo pra cueca comfort. Como eu comecei o vídeo falando, você só percebe os benefícios que uma cueca pode trazer pra sua vida quando você troca uma cueca comum por uma cueca excelente. Então olha, se você nunca utilizou a cueca comfort, pode vir na minha, compra uma. Não precisa comprar várias, compra uma pra experimentar e coloca no seu corpo. Você vai sentir a leveza, você vai sentir o conforto dessa peça e você vai ficar maravilhado, assim como eu também estou maravilhado com as peças da Insider. E se de repente você não gosta de cueca boxer, você prefere cueca slip, aquela que não tem as pernas estendidas, vou contar um segredo pra você que nem é a pauta desse vídeo, mas vai em nosso segredinho. A Insider também tem slip, então passa lá no site pra conferir. E ó, tem cupom de desconto pra você que é seguidor aqui do Moda Masculina. É só você inserir Moda Masculina na hora que você for fazer sua compra e você vai ganhar um desconto pra adquirir a sua cueca comfort ou qualquer outro item da Insider. Como eu já falei, eles têm outras peças, têm meia, têm camiseta, enfim. Entra no site deles pra você conhecer a marca que eles fazem um trabalho excelência. E ó, pode ter orgulho, é marca nacional. Se ficar qualquer dúvida ou se de repente você já conhece o trabalho da Insider, você já conhece o trabalho das cuecas comfort, escreva aqui embaixo, dê uma moral, fala o que você acha, seja sincero, tá, no seu feedback, porque o feedback de vocês é muito importante pras outras pessoas que estão assistindo esse vídeo e que ainda não conhece essa peça ou de repente não conhece nem a Insider, então eu conto com você pra você deixar a sua opinião aqui embaixo, beleza? Estamos deixando outros vídeos aqui sobre produtos da Insider que a gente já fez. Assista e desfrute e a gente se vê no próximo conteúdo. Valeu!